Parei, tentei, chorei, gritei de tudo que eu fiz Células que nem fazem ser esse cara que escreve nas altas madrugadas Poemas que talvez um dia ficarão sendo músicas Sem música ou mais algumas poesias encavetadas De algumas tantes empoeiradas Tudo ficou real das mentiras plantadas Que sempre escrevia na realidade que eu vivo Da realidade que eu vivo Da realidade que eu vivo Consequência do meu destino Que sobreviveu comigo As mesmas doces, as mesmas dores De tudo, eu hoje chorei Pensando em ti Eu hoje chorei Pensando em ti Pensando em ti Pensando em ti Pensando em ti Pensando em ti